Música Alô galera, olha o pessoal que curte aí o Dicas e Pescas e também me acompanha aí no site PescaBR Adventure Novidade para vocês tá pessoal, novidade não né Eu vou passar uma dica para vocês agora, o pessoal pediu muito para mim poder postar como é que se faz para tirar a licença de pesca amadora Então acompanha aí que eu vou mostrar passo a passo como é que você faz para tirar sua licença de pesca Bom, você vai escrever no Google, licença de pesca, tá Aí você vem aqui, qualquer um desses já vai te ajudar, tá Eu vou entrar nesse aqui ó, licenciamento de pesca Ministério da Agricultura Ministério da Pesca e Agricultura Aí licenciamento você rola para baixo, né Clique aqui para iniciar o preenchimento de dados Vai aparecer isso aqui ó, conforme sendo que é esse o boleto que você faz o pagamento, tá Aí você vem para acessar o sistema, clique aqui Vai estar aqui todos os indicativos para você começar, tá Então você começa por aqui, para iniciar a solicitação de licença de pesca amadora, clique aqui, tá Aí aqui você vem Ele fala os isentos e não isentos, tá O isento é aquela mulher maior de 60 anos e homens maiores de 65 anos Aposentados que possuírem o comprovante de aposentadoria Para abordagem você tem que ter todos esses documentos Os dispensados da licença de pesca amadora são as pessoas que usam apenas a linha de mão, tá Se você não se enquadra nessas qualificações, então você vai entrar em não isentos Então se você for aposentado ou maior de 60, 65 anos, você clica aqui Como não é, você clica aqui, o procedimento vai ser o mesmo Aí rola para baixo e continua Aqui você vai ver qual as normas você se enquadra, tá Então se você vai pescar desembarcado, costão, essas coisas, você vai pagar a taxa de 20 reais Aí você clica na opção A Se você vai pescar embarcado, você gosta de pescar em alto mar, essas coisas Você tem que pagar 60 reais, você vai pagar 60 reais Para você tirar essa guia de embarcada, tá Então vamos escolher aqui a embarcada que é a que eu uso E continua Aí aqui você coloca seu RG O F da cidade onde você fez CPF, passaporte, se for o caso Nome Tá vendo, esses em vermelho são os mais importantes Nome, rua, CEP, país Aí aqui eles pedem para você colocar aqui, né A classificação de embarcada, você coloca aqui Estudante, do lar E por aí vai, segue as opções Eu não vou colocar nenhum dos interessadores e continuar Para continuar mais rápido Aí você tem um questionário para responder, tá Aí você vai seguindo aqui No estado que reside, ou outro estado, né Você pesca Então você pode colocar no estado que eu resido Ou no outro estado, tanto faz Os dois também podem ser Com que frequência Toda semana, uma vez por ano Uma vez no mês E você coloca aqui Caso pesque em outro estado Quantas vezes você vai com frequência, né Uma vez no ano Se você vai viajar, no caso, né Para não ter problema Quantos dias você costuma pescar no seu estado Você coloca uma vez E no estado que visita também uma vez Ou mais, você que sabe, né Você escolhe No caso de pesca fora do estado onde reside Qual o médio de gasto, o médio de viagem Aí você coloca lá Isso aqui é mais para você Ter o questionário completo A pessoa ter mais ou menos O que você vai fazer Onde você costuma pescar Eu costumo pescar Pesca e pague Manguezal Lagos artificiais Praias e costões Rios e lagos Alto mar Que tipo de material você costuma usar Eu uso Caniço, linha, né Carretilha, molinete Equipamento de flora Eu não uso Então não coloco nem espingar de mergulho Que tipo de uso você usa Eu uso as duas Natural e artificial Você pratica sempre o pesca e solte E espontaneamente sim Ninguém me obriga Entendeu Então eu coloco sempre Mas cada um responde o seu Você possui barco? Eu não Motor? Não Se você tiver, você coloca Você pesca com o curso do DCC For o caso Sempre Quando você viaja para a pesca Você costuma ficar em aonde? Ou você coloca Hotel, fazenda Coisa e tal Casa própria Enfim Coloca qualquer coisa Aí finaliza Pronto Aí aqui está tudo pronto Aí você vem aqui Os próximos passos Clique aqui para imprimir A página do seu protocolo de atendimento Aí você clica aqui Onde você vai imprimir Certo? Aqui Esse aqui é o número Do seu protocolo Seria a sua licença provisória No caso Aliás, o protocolo de que você fez isso Certo? Bom, aí você foi para aquela página Você vai voltar para cá Aí você já pegou o protocolo Olha, o que é que é que é a primeira licença definitiva Bom Aí no caso você vai retirar a guia Clica aqui e vai sair a sua guia Aí você vai indicar o seu nome O seu CPF Né? E o número do protocolo que saiu Ok? Você vai pegar aquele protocolo E vai jogar aqui Para você gerar guia para pagamento Seu protocolo de atendimento é esse aqui Beleza Aí você vai clicar aqui para imprimir a página do protocolo de atendimento Né? Que é ali que eu mostrei E aqui para imprimir a sua guia Válida por um ano Você vai recolher Vai pagar tudo bonitinho Vai sair nessa página bonitona aqui Tá vendo? Essa foi a minha que eu fiz Há um tempinho atrás Você vai imprimir E só Feito isso, acabou Tá? Aí o que é que você vai fazer? Imprimiu Você pagou a guia Tudo bonitinho Você vai ficar com O comprovante de pagamento Mais essa guia que você está retirando agora aqui E Um comprovante de endereço, tá gente? Que comprove que você realmente pagou Aliás, e o comprovante de pagamento Junto com o comprovante de endereço, tá? Fácil, né gente? Então Faça direitinho aí Do jeito que a gente está explicando aí Para vocês podem tirar a sua licença de pesca Não se esqueça de levar O comprovante de residência Se você for aposentado O comprovante de aposentadoria Um documento com foto Também é necessário ter na hora O comprovante de pago, tá? E a licença, obviamente, em dia Porque a validade é somente por um ano Mesmo você aposentado Você tem que renovar Todo ano A sua licença de pesca, tá? Então Um abraço pessoal Muito obrigado Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau